O Wesley tem uma loja de blusinhas com preços entre 28 e 35 reais no shopping popular de Goiânia. Independente da quantidade, a planilha já mostra quase tudo vendido no cartão de crédito. Hoje, se a gente for olhar do volume do nosso faturamento, cerca de 70% ele está atrelado aos pagamentos via cartão. E se a gente pegar aí dentro desse 70%, 90% hoje do pagamento é via crédito. Mas além de fazer muitas vendas com cartão de crédito, praticamente todas, o Wesley também utiliza vários deles. Aqui são 11, que são um complemento para o capital de giro aqui da empresa. Até às vezes comento com a minha esposa que eu sou muito organizado, tudo para mim é planilha. Todo o meu gasto, tudo que eu gastei hoje já estão na planilha. Então, a gente tem sim que saber qual é o melhor dia de compra, qual é o limite disponível, qual o dia de pagamento, para a gente se organizar para justamente não comprometer o nome, porque se você compromete um, você acaba comprometendo todos os outros. Então, tem que ter esse controle sim. Não recomendo para todo mundo. O mesmo já foi percebido na loja do João Gabriel, principalmente com os clientes que compram para revender no interior. Com o cartão, eles conseguem ter um prazo maior para poder pagar aquela mercadoria que eles estão levando minha, o que vai dar tempo dele poder vender na cidade dele e trazer o retorno para eles poderem estar pagando essa compra. Então, eles preferem hoje o cartão. Essas estratégias passaram a ser usadas por muitas outras pessoas que resolveram empreender ou perderam renda. Encontraram no cartão de crédito um dinheiro adiantado. É o que explica uma das gerentes da Serasa. Muita gente na pandemia ficou sem emprego, está aí trabalhando com indicadores mais de empreendedorismo e não deve ter um salário fixo que pague naquele dia 5, no dia 10. Então, tem também um ponto que a gente imagina que esse número de cartões, eles devem ocorrer porque a pessoa consegue operar. E esses cartões, por exemplo, um cartão eu pago no meu pagamento de um dia, outro cartão eu pago no meu outro pagamento e assim sucessivamente. Os exemplos reforçam o estudo da centralização de serviços dos bancos, mostrando que 29% dos brasileiros possuem cinco ou mais cartões de crédito. A maioria é usada para gastos com supermercado e outros tipos de alimentação. Por que é preocupante falar nesse número de cartões, especialmente para a população brasileira, que é uma população que não trabalha muito com planejamento financeiro? A gente sabe que o brasileiro usa o cartão para um viés muito de emergência. E ele também entende que o cartão tem características de parte da vida financeira e da renda financeira dele. Para esse planejador financeiro, ninguém precisa de mais do que dois cartões de crédito. Para um cartão eu vou passar apenas os gastos do dia a dia, aqueles gastos que tem todos os meses, farmácia, supermercado, combustível, e no outro cartão eu vou fazer as compras parceladas. A separação desses dois cartões facilita porque quando eu começo a colocar compras parceladas no meu cartão, eu começo a me confundir, a não saber mais quais são os meus limites em função da soma das parcelas. E aí eu defino um valor teto para cada um desses dois cartões de acordo com o meu orçamento e eu consigo controlar separadamente. Maria Donizete tem um cartão e concentra tudo nele para lucrar com os pontos acumulados. Bom, antes para viajar, porque a gente viaja bastante, né? Tem um filho que mora aqui, eu moro em Rondônia, eu não moro aqui. Então a gente viaja bastante, tem outro filho que mora no Rio, aí a gente viaja muito para lá e para cá. Então é uma facilidade o cartão. 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 Tchau.